A palavra prosperidade, em árabe, mencionado no Corão, chama-se falah. Tanto que o chamado para a oração, nas mesquitas, no Muazzin, fala o quê? Hayya ala salah, hayya ala al falah. Venho para a oração, venho para a prosperidade. Que quando o profeta Muhammad disse, que a paz esteja sobre ele, ele falou o seguinte, quem acordar com saúde e segurança é como se tivesse a prosperidade do dia. Ganhou o dia. Nós não podemos levar em conta o que as pessoas dizem de prosperidade. É somente algo material. E acabamos o quê? Comprando o que não precisamos, com dinheiro que não temos, para agradar as pessoas que nem estão aí para nós. Prosperidade, para o muçulmano, é chegar em casa, ter um café da manhã, ter uma janta, ter um almoço. É aprender a ler e poder ensinar alguém a ler. Por isso que o profeta Muhammad disse que o contentamento é um tesouro que nunca termina.